Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. O filme encontrado de hoje é Ponto Vermelho, a primeira produção original Netflix vinda da Suécia e que fez sua estreia na plataforma no dia 11 de fevereiro. Antes de começar a falar do filme, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever para não perder os próximos conteúdos e deixar o seu like se você gostar do vídeo. Na história de Ponto Vermelho, o casal Nadia e David está passando por uma fase difícil no casamento e por isso resolve fazer uma viagem para tentar melhorar a relação. Mas a viagem, que era para ser um novo começo para os dois, se torna uma inesperada batalha para sobreviver quando passam a ser caçados por um atirador na viagem. Antes mesmo da gente conhecer o casal, o filme já abre de forma bem intensa e chocante. A gente ouve o som de uma pessoa agonizando, com muita dor, e já percebe que o destino daquele casal vai ser algo bem aterrorizante. E essa primeira cena já deixa bem estabelecido que o filme vai ser bem tenso. Ponto Vermelho é o segundo longa-metragem do cineasta sueco Alan Derborg, cuja filmografia ainda traz diversos curtas e produções para a TV, dentre séries e filmes televisivos. Neste filme para a Netflix, Alan entrega uma parceria com o iniciante Pierre Dixon. Juntos, escreveram o roteiro do longa, sendo que Dixon também trabalhou como diretor assistente. Uma coisa que eu gosto muito em filmes como Ponto Vermelho é que, pelo fato de ter poucos personagens, todas as informações e características que a gente recebe deles vai ter uma importância muito grande para eventos que vão acontecer. E o roteiro do filme é bem redondinho, fazendo uso dessas informações que a gente recebe no começo, lá no decorrer da história. Tem boas surpresas e um elenco eficiente, com destaque para a atriz que interpreta a personagem Nádia, de longe a minha personagem preferida do filme. A primeira meia hora constrói bem os dois personagens principais, e entregam suas características e personalidades. É bem fácil logo de cara se apegar aos dois e torcer para que eles consigam se resolver, mesmo sabendo que algo muito ruim vai acontecer a eles, como visto lá na primeira cena. Antes mesmo do casal enfrentar essa principal situação do filme, que é a que é exposta no trailer, que eles são perseguidos por um atirador lá no meio do nada, eles passam por situações bem complicadas e tensas que já abalam o emocional deles, principalmente situações racistas em relação à personagem da Nádia. Mas falando um pouco da parte técnica do filme, ele é muito bem conduzido, e duas coisas que me chamaram muita atenção foram o desenho de som e a fotografia, que dão conta do recado para transportar o público para dentro da jornada da Nádia e do David. O silêncio também funciona como um papel muito importante durante o filme. E apesar de parecer aquele filme que você já imagina como vai acabar, Ponto Vermelho tem muitas surpresas e viradas na história. Eu mesmo nem imaginava as viradas que iam acontecer ali para o final do segundo ato, e começo do terceiro. E o fato de ser um filme curto também é um ponto favorável, porque é um filme muito criativo, ele está sempre criando novas situações ali para manter a nossa atenção e nunca fica cansativo. Dito tudo isso, deu para perceber que eu gostei bastante do filme, né, e eu recomendo ele para quem ficou interessado pela premissa. Mas eu preciso comentar que eu fiquei um pouco decepcionado com o desfecho. Ele é bem inesperado, ele tem uma coisa que acontece que é muito chocante, eu fiquei chocado quando aconteceu, porque eu não esperava, de fato, mas depois quando eu comecei a pensar sobre isso que aconteceu no final, eu fiquei um pouco decepcionado, ainda mais diante de tudo que vinha sendo construído lá desde o começo do filme. Mas isso é uma visão bem específica da minha experiência com o filme, né, e diante também dos personagens que eu mais me apeguei, de como eu esperava que fossem esses desfechos, enfim. Depois que você assistir, compartilhe aqui nos comentários também o que você achou do final, e se ele também foi inesperado para você. Mas se você ficou interessado em assistir Ponto Vermelho e não tem Netflix, tem alguma outra plataforma, como o Prime Video, por exemplo, vou deixar aqui três dicas de filmes que têm premissas aí mais ou menos parecidas. São eles Sobreviventes, de 2014, escrito e dirigido por Adam McDonald, O Que Nos Mantém Vivos, de 2018, escrito e dirigido por Colin Minahan, e Mar Aberto, de 2003, escrito e dirigido por Chris Kentis. Também são filmes focados em poucos personagens e que são expostos aí às situações bem tensas. Mas e aí, você gostou de Ponto Vermelho? Não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou do filme, e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e deixar o seu like, porque isso fortalece muito o canal. A gente passou aí dos 8 mil inscritos, e eu espero que o canal ainda cresça muito mais. Bons filmes, e até o próximo vídeo.